E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, vamos continuar a nossa jornada de Smash Bros. Enfrentando a Fiora, tá? Aparentemente nesse daqui a gente tem desvantagem com esse monstrinho nosso. Então vamos colocar esse monstrinho aqui pra ver se dá vantagem. Aparentemente dá. E esse aqui a gente coloca o Apoe Resiste mesmo. E partiu, cara. Vamos ver qual que é a boa. Meu espírito tem desvantagem? Caraca. Será que esse daqui dá bom então? O que dá bom, mano, então. Esse daqui dá desvantagem de dano. Ah, é porque são todos de dano, né? Tem que ser um desse de shield. Ou esse daqui que é normal, por assim dizer. Ou esse daqui, né? Eu tenho que colocar pelo menos um de cada ali nível máximo, tá? Nível 99. Eu vou verificar isso depois. Vamos enfeitar a Lucina e a Fiora. Partiu demais então, mano. Calma, calma, gente. É, esse daqui não vai ser fácil não, mano. Sabe o que eu vou precisar? Vou precisar sugar algum dos dois. Nossa senhora. 82 de dano. Eu não sei se eu venço esse daqui não, cara. Eu vou precisar sugar algum dos dois pra ver se o poder deles me ajuda, né? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Nossa, tomei 100% de dano. Eita, mano. 135, é. Aqui já não tá saudável não, mano. Não tá saudável. É. Esse aqui não... Ó, tem o especial, mas eu não sei se... se isso daqui vai ser o suficiente, né? Eu lutei errado, é isso? É, esses daqui parecem que serão dois fighters, por assim dizer, bons pra mim, tá? É. Por aqui agora eu acho que não vai dar, tá, galera? Esse daqui eu acho que não vai dar. Acho que eu preciso de algum espírito que me dê algum tipo de resistência aos danos dele, mano. Porque tá bem complicado isso aqui. E pior que... É, ainda bem que esse daqui não é o único, né? Senão a gente tava bem quebrado. Vamos botar contra esse Snake meio pra dar uma relaxada. Esse daqui tem desvantagem. Então a gente põe esse que provavelmente vai ter vantagem. A gente pode pôr de bom que já tem um shield, né? A gente pode colocar um extra aqui ainda. Qual que é esse daqui? Vamos lá. Aquela ali vai ser complicadinho, hein, galera, pra gente. Depois tem que ver o que é que eu posso fazer por ali, né? Esse daqui deve ser mais tranquilo, né? Esses que tem pra gente porém de HP, tá? Já vou percebendo isso já. Ou seja... É, vai ser bem... Vai ser bem chatinho, né? Beleza. Um já foi. Calma, calma. Tá, esses bichinhos aqui eu não sei se foi da menina que eu coloquei no espírito mas estão me ajudando. Estão me ajudando porque eu consigo voar, né? E ele não. Ele fica muito vulnerável lá. Complicado esse daqui, viu, também. Não foi fácil pra caramba, não, né? Eu fiquei bem no limite, tá? Então... Vamos ver o que eu posso fazer. Vou ver o que eu libero aqui agora. Então aparece isso daqui, né? Não posso nadar o lago ainda então tem mais uma área aqui que eu não consigo adentrar, né? Vamos ver pra cá, pra baixo que nos... Opa! Aqui a gente consegue, hein? Aqui a gente tem um super efetivo com tacetinha pra cima ali é porque ele deu muito bom. Então vamos lá. Donkey Kong e Professor Shops. Donkey Kong e azul, né? Ou azul. Donkey Kong e cinza, né? É, esse daqui é mais complicadinho, galera. Vou ser bem sincero. Eu não gosto muito desse mapa, não porque ele é muito... Ele é muito pequenininho e qualquer vacilo. Mesmo com o Kirby que eu consigo voar qualquer vacilo por exemplo, ali embaixo eu não vou onde ele tá, não. Porque qualquer vacilo a gente perde, tá? Aqui. Ó. Você é louco, mano. Aqui é ruim pra caraca, mano. Aqui se for com um personagem que não seja o Kirby eu tenho muita dificuldade, mano. De verdade mesmo, né? Donkey Kong tá com um ataque super especial ali que ele carregou, né? No caso. Toma aí, Dorrion. Me deu uma porradona. Agora eu dei uma porradona nele, hein? Ele consegue voltar? Mas e aí aqui? É, mano. Deu molhinho ali, filho. Kirby vai e... Simplesmente explode todo mundo. Vamos ver o que a gente tem aqui. Mais 500 desse, ok. E aqui? Aqui é um de duas estrelas. Esse aqui a gente tem desvantagem. Então vamos colocar... Esse daqui. É, não deu por cima ali. A gente vai por baixo, né? Giant, King Dididi e Rafael de Raven. Ok. Ó o mapa do Mario... Do Mario Galaxy, mano. Que da hora. Não sabia que tinha o mapa do Mario Galaxy. Cara, que maneiro, né, mano? Caraca, mano. O Giant Dididi não é brincadeira não, galera. Caraca, cara. Nossa. É, essa aqui também, meu amigo. Foi bonita, viu? Nem carreguei. Foi só martelada instantânea, mano. Que maneiro, cara. Esse estágio, né? Esse mapa do Mario Galaxy. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Aqui a gente não consegue. Então vamos subir. Mew Tank, né? É uma estrela só. Então deve ser mais tranquilinho, né? De se derrotar, por assim dizer. Então vamos lá, né? Vamos pra brincadeira. Música de Pokémon. Música de Pokémon eu fico calado pra vocês apreciarem. É, não deu pra apreciar muito, né, galera? Porque ele também ficou pendurado ali. Eu já carreguei o ataque, né, mano? Pra só explodir com tudo ali. Vamos lá. E essa... Olha a fiora aqui que eu não consegui passar, ó. E essa casinha aqui. Essa casinha, galera, ó. É Master, né? Pelo que a gente vê, Master a gente solta uma porrada na cara. Vamos fazer um teste, né? Vamos fazer um teste aqui. Vamos nesse daqui de três, né? Tá, vamos ver o que a gente tem de interessante aqui. Pior que eu não sei nenhum desses aqui pra... Pra colocar que pode ser interessante, né? Música de Pokémon. Música de Pokémon. Vamos ver esse daqui, vai. Nem sei se é funcional ou não, mas depois eu tenho que dar uma olhada, né? Pra saber qual tipo de espírito... O espírito primário eu meio que até sei ali quando tá em vantagem e desvantagem. Mas os outros é meio complicado, né? Se não for um assim... Ah, de chão é lava, um negócio desse. Olha esse foguetinho que eu coloquei. Olha o foguetinho, galera. Que bonitinho, cara. É um jump que você tem extra, né? Mas que bonitinho o Kirby com esse... Com esse foguetinho nas costas, mano. Que fofo, Kirby. Cara, eu acho que eu tô bem poderoso aqui, mano. Será que eu tô louco em me achar poderoso assim? Acho que não, né? Que isso? Mano, não fui eu que derrotei ela, não. E era um Master. Ah, mas era de uma estrela, né? Que eu vi Master assim, eu vi que é final de rota. Eu falei, vixi, esse daí deve ser forte pra caramba. Ou era forte mesmo e eu só tive sorte ali. Pode ter acontecido também. Olha lá, ó. O local da Ana está aberto. O que significa dizer isso? Ah, é mais um evento aí, um local, né? De colocar as coisas. É, não sei se eu vou usar muito. Deve ter, né? Deve ser funcional isso daqui. Mas não sei se eu quero muito isso, não, mano. Mas vamos lá, né? Eu testei no dojo, eu testei no vídeo passado. Vamos testar isso daqui. Ele vai upando, é isso? Ah, aqui é pra gente poder comprar. Olha só, a gente pode comprar. Pela primeira vez a gente viu algo que a gente pode comprar, né? Então tem esse espírito aqui. Tem esse, cara. Esse daqui parece ser muito forte, né? É um espírito de primeira classe. Tem três estrelas, mano. Acho que esse aqui vale a pena, hein, galera? É uma loja, né, mano? Ele tem 2.640 base. Imagina ele nível 100, né? Legal. Legal. Essa aqui eu gostei, tá? Esse daqui eu não sei, cara. É um espírito de suporte dos estrelas. Bom, não sei se muda com o tempo aqui, mas acho que aquela aquisição já tá boa por hora, né? Tá boa por hora. Vamos fazer esse teste, então, aqui, né? Vamos aqui, vamos upar o espírito que a gente acabou de comprar. Ó, tá ele aqui, ó. Só pra gente fazer uma comparação, cadê os espíritos que estão nível 99? Ó, tem 4.050, 5.400, 4.096, 7.000 e 7.000, cara. Engraçado, né? Que esse espírito aqui, ele tem três itenzinhos ali, que ele, né? Três espíritos secundários que ele permite a gente colocar, porém, ele é um nível 1, né? Que seria um espírito fraco, teoricamente. Esse daqui é um nível 2 e esse é um nível 3, cara. Que deliria. Esse aqui é um nível 3, que põe três espaços, né? Seria um dos melhores. Esse nosso aqui, ele põe quanto? Só um, cara. Aí, tá aí o ruim, ó. Esse daqui, por exemplo, é um 3 estrelas que põe três. Não sei se esse aqui é tão bom assim, mano. É um first attack, né? O first attack dele é DK. Bom, não achei tão interessante depois de ter visto essas observações, não. Vamos lá, vamos enfrentar esse Doom aqui, ó. Aqui já tem desvantagem. De dano não adianta. Tem que ser outro tipo de item. Qual que a gente tem vantagem? Será que quando brilha assim que a gente tem vantagem ou não? Não, todos brilham, né? Vamos usar esse daqui, então. Vamos ver se a gente consegue vencê-lo, tá? É o Luigi e o Doom. Vamos lá. Ready. Ah, mano. Aí não. O que é isso? O que é isso? Eu sei o que é isso, tá, galera? Oh, deu um daninho nele. Ah, o que é isso, mano? Ai não. Acabou, Lu? É, acabou, né, amigão? Acabou a... A estratégia aí já era, né, filhão? Só um hitão, viu? Só um na cara, rapaziadinha. Vamos lá. E agora temos o último aqui, o Link. Lembrando que a gente, ó, não conseguiu vencer a Fiora, tá? Três estrelas, bem complicadinha. Primeiramente, vamos ver se a gente consegue colocar o nosso espírito de dano, né? Que eu acho que é, por enquanto, que a gente se sente mais confortável, tá? Esse espírito nível 1 eu gostei. É, não, ele dá uma desvantagem, né? Infelizmente, não vai ser dessa vez. Então, mano, vou ter que colocar esse aqui. Vai ser uma batalha complicada, espero conseguir vencer, né? Link! Olha que lindo, né, cara, o Link. Pelo amor de Deus, hein, mano? Olha, mano. Esse escudo maravilhoso, Link. Que você está segurando, cara. Vamos aí. Mas eu preciso vencer, Link. Pra até utilizar você mesmo. Cara, o Link é... Galera, sendo sincero, é um dos que eu tô mais animado, mano. É um dos que eu tô mais animado pra estar jogando aí, tá? Cara, esse item aqui... Essa full aqui é roubada, mano. Acho que ele não volta mais, né? Volta. Olha isso, cara. É, Link, já era. Aí fica o combo certinho pra nossa batida. Link se juntou à batalha e agora vamos poder utilizá-lo, né, galera? Nos próximos episódios aí. Pelo menos em um episódio, claro, eu vou utilizar pra testar, tá? O grande problema do Smash... O grande problema que eu tenho com o Smash, no sentido de gameplay mesmo, né? É que eu não sou muito bom pra voltar. Então, se o cenário é muito pequeno, o cara me joga pra longe, simplesmente já era pra mim, né? Eu não tenho mais o que fazer. Vamos ver o que existe aqui, ó. Pra baixo não tem mais nada pra gente liberar, tá? Então, a gente, ó, deixa esse espírito aqui, tá? Eu tenho que lembrar disso, porque depois eu tenho que voltar pra fazê-lo, né, cara? Eu não posso deixar sem fazê-lo, tá? Mas, infelizmente, tem alguns ainda que eu tenho muita dificuldade. Vamos ver esse daqui do meio, galera. Será que a gente consegue liberar? A gente não consegue liberar, né, cara? Porque a gente não consegue entrar aqui ainda, ó. Então, acaba que não tem nenhum espaço pra descer, mano. Que doideira isso, né, cara? Pra onde que a gente vai agora? Eu simplesmente não sei, galera. Ó, aqui é três estrelas também, pelo visto. Esse daqui também tá meio complicado pra mim. Caraca, mano. Chegamos num ponto aqui que eu já não sei muito bem pra onde ir, galera. E acho que eu vou precisar ir pra algum local que eu já fui, né, cara? Eu vou precisar vencer algum local. Vamos dar uma olhada pra cá só. Ó, todos são três estrelas aqui, né, mano? É, mano, esse aqui são quatro estrelas. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Ó, a gente tem um Bomb Man que serve pra quebrar. Olha só que legal. A gente pode adentrar esse cano aqui? Não sei o que a gente... Olha só. E por que que não... Ok, aqui é um teleporte, né? Um teletransporte pra ir de um lugar ou outro do mapa sem precisar de muita coisa. Beleza. Acho que aqui a gente consegue subindo, não é isso? Aqui temos o Mario, que é três estrelas. Eu já batalei contra esse Mario, eu acho, né? E passei fome. E olha isso aqui, mano. Que doideira, hein? Temos um novo espaço. Então, ainda bem que eu consegui encontrar. Certo? Vamos lá pra batalha, porque... Aquele ali, galera, tá complicado. Vocês viram que tem coisa pra caramba pra gente fazer ainda? Tem muitas pessoas pra gente enfrentar. Porém, nesse momento ainda, acho que não é o momento ideal, né? Em termos de... Ou eu preciso de algum espírito, né? Enfim, alguma coisa. Ou de algum guerreiro mesmo pra tá vencendo, mano. Aqueles dali, porque... Tá complicado. Eu preciso de algo que me dê vantagem contra eles, né? Não desvantagem, mano. Ó, esse mapa aqui é bem bonito também, galera. Nossa, que mapa bonito, cara. Você tá doido? Preciso sugar alguém, galera? Pra ver como que... Ah, esse daqui é o do Thunder, né? Nossa Senhora. Eu queria sugar esse daí, né? Mas eu nem sei como tira o poder que eu acabei de colocar. É, eu não vou precisar também de muita coisa, não. Nossa, esse aí foi bonito, hein? No ar eu cheguei lá e... Deu o tilt ali pra cima. E já era, mano. Vamos ver o que mais que aqui tem de bom, cara. Vamos lá. Aqui a gente libera uma nova área, né? Esse daqui é desvantagem, então... Esse daqui... Esse daqui do Jet eu gostei, né? É um item que a gente tem mais pra pular. Então eu que tenho dificuldade é muito bom pra gente, tá? É o Young Link e o Kaipora Gaibora, que é a... A corujazinha, né? Esse jump é muito maneiro. É o primeiro pulo, sempre vai gastar ele e não o jump do personagem, né? Principalmente pra aqueles personagens que tem um dash pequeno, é muito bom, tá? Ai! Ah, mano. Que isso aqui, cara? Musiquinha, né, cara? Que música épica do caraca, mano? Porém, ó, tá até dificilzinho, viu? Ah, não. Aí não. Aqui, ô... Nossa. Eu nem sabia se eu tava indo pro local correto, mano. Nossa, aqui agora tá começando a me complicar, hein, galera? Tô empatado, viu? Vamos, Link. Ih, caraca. É, mano. Isso daqui tá me confundindo demais, cara. Vira de cabeça pra baixo, galera. Você vai pra esquerda, vai pra direita, né? E assim por seguinte. Nossa, mano. Meu Deus. 150 de dano, mano. Acho que pegou, né? Acho que já era. Acho que agora não tem... Nossa, bonito, viu? Bonito pra caramba. Caraca, mano. Como eu tinha... Nossa, mano. Foi incrível essa, viu? Essa daqui foi bem acirrada. Essa partida contra o Link, né? Gostei. Vamos ver agora o que virá depois dessa névoa, né? Galera, já fizemos uma boa parte, viu? Vocês podem ver que ali já não tem muita coisa. Mas porém tem mais coisa pra lá, né? Daquela outra borda. Mas uma boa parte do game já exploramos aqui. Eita, caraca. Olha essa fase aqui, galera. Já vamos enfrentar esse cara aqui, né? Que é uma estrela já. Que já tem um baúzinho ali. A gente precisa desses itens pra upar os nossos espíritos. A minha pergunta é... Quando chegamos no final do game, todos os espíritos que a gente tem no game... Vai dar pra colocar nível 99? Porque se não der... Aí, galera, é algo um pouco complicado. Porque eu vou ter que escolher os espíritos corretos, né? E não gastar à toa. Que isso aqui, cara? Que essa névoa aqui? Tô vendo nada. Que isso, mano? Cara, que isso? Cara, eu não vejo nada, mano. Que isso? Cara, que doideira que é essa, mano? Oh, shit. Ah, cara. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É muita neva, meu amigo. É, vem. É, vem. É, vem. Cara, isso aqui eu não curto não, galera. Não consigo ver nada, pô. Vou ficar voando e descendo onde eu sei que é terra firme, né? Ih, caraca. Não, aqui é brincadeira, né, mano? Esse aqui é tenso, galera. Aí, será que tem um espírito que tira a névoa? Porque se tivesse, seria incrível. Ah, que isso aqui, mano? É que eu não sei se eu posso morrer, né, mano? Esse é o meu medo. Toma. Já era. Valeu, Luigi. O problema aqui era a neva mesmo, né? O Luigi era um adversário, uma estrela também, o espírito ali. Então, acaba não sendo tão difícil assim, né, mano? O que a gente tem de bom aqui? Ó, esse snack aí é o que incrementa muitos levels, tá? Temos mais outro aqui. Ok. A gente não tem mais nada pra cá, pra cima. Esse aqui é duas estrelas, hein? Esse espírito aqui é ruim. Eu preciso depois pegar um espírito comum que tenha três aberturas dessa de três estrelas, né, cara? Deve ter. Imagino eu. Vamos lá, vamos pegar, enfrentar mais um aqui e vamos ver qual que é a boa, né? Aqui é o Reflect Mr. Game Watch. E o Shedinja. Vamos lá. É de HP, mano. O que é isso aqui? Cara, tem um de HP? O que é isso, mano? Não entendi não, cara. Ah, ok. 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 Ele fica durante um segundo vulnerável e eu tenho que bater nele quando ele fica... Ah, é muito pouco tempo. Eu fui bater e já não tava mais. Ok. Interessante isso aqui, interessante. Cara, ele é um segundo ou menos até que ele fique invulnerável, né? Você tem que meio que ir na socha ali, recuar aí com tudo e dar um ataque nele e torcer pra que ele tome o dano, né? Bem louca. Caraca, essa daqui é bem louca, mano. Vamos aqui, vamos aqui. Villager, you are a girl from Rajimari no Mori. Ready? Go! The Thunder. Toma. E de novo a neva. De novo a neva para mim atrapalhar. Não vejo nada. Não consigo ler nada. Pelo menos eu sei que eu tô ali, né? O que é isso? O que é isso, Ness? Esse aqui é um rapaz tão esperto, rapaz. Toma. Nossa, eu carreguei pra caramba ali, viu? Carreguei pra caraca, mano. Tudo nevoado ali, nem deu pra ver a minha martelada, né? Minha mega martelada que eu dei nele ali. Mas tá tudo bem. É importante que a gente, né, conseguiu passar aqui dessa fase. Agora é um mala de três estrelas ali, mano. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Ih, mano. Isso aqui é outra doideira. Essas doideiras aqui, mano. Você é louco, galera. Vocês viram na fase... Essa aqui provavelmente deve ter um boss, né? Essa daqui, por enquanto, galera, não dá pra gente, tá? Vamos em frente aqui. Vamos ver esse daqui, né? Mais tranquilinho, galera. Primeiro a gente vai nas áreas mais tranquilas, né? Depois a gente vai enfrentando esses adversários que requer um pouco mais de gameplay e um pouco mais também de itens, né? Maximizados. Na verdade é que eu preciso ali de um espírito primário, por assim dizer, né? E esse espírito primário eu preciso que ele tenha três estrelas, né? Que eu acho que é o máximo que a gente libera. Não sei se libera de quatro, né? Eu já enfrentei de quatro estrelas, mas não sei se libera de quatro estrelas. Mas a gente precisa de três estrelas que coloque três espaços. Um de dano, né? Do ataquezinho vermelho. O outro de defesa, que é o shieldzinho. Um de cada, cara. Olha! A Toadette e o Villager. Vamos lá. Vamos lá. Ó o Mi Brawler, mano. O que que é isso, velho? A foto dele. Que doideira que é essa, mano? Ele deu um aim? Igual o Kirby? O que que tá acontecendo nessa doideira aí, mano? Nossa, cara. O que eu tô vendo é que tem muitos itens aqui, né? Beleza? É, acho que se já foi um, tá tranquilo. É aqui, né? A arminha aqui só pra dar aquela garantida boa. Ah, que isso. Nossa, não pegou, hein? Que cara esperto, mano. Toma. Pegou a espadinha também, igual a mim. É, já tá. Já tá tomando daninho bom já, né, minha filha? Deixa eu ver se eu... Se eu sei como... Ah, aqui, ó. É aqui que solta. Eu tinha que aprender, né, galera? Começar a apertar os botões aqui, um por um, né? Calma. Nossa, cara. Que que é isso? Calma. Que isso? Calma. Acabou a brincadeira, né, galera? Acabou a brincadeira, cara. Toadette. Uma estrela. O que que será que ela faz, hein? Esse espírito de uma estrela que é secundário? Talvez seja interessante, né? Agora você pode explorar as ruínas. Provavelmente é... É uma coisa com... Com ela de... De colocar esses monstrinhos aí, né? Bom, vamos seguir aqui, ó. Esse daqui de defesa já é ruim. A gente põe um de ataque, que deve ser bom, né? Deixa eu ver o que a Toadette faz aqui. Cadê ela? A gente acabou de liberar. Será que ela é principal? Ela é de uma estrela principal, não de espírito secundário? Aí vai ficar meio ruim, né? Aí vai ficar meio complicado, ó. A gente tem vantagem com... Com espírito de dano. Então, vamos lá. Peach Team. E Souping Snitch Punk. Nossa. O meu Cub tá... Por que que meu Cub tá assim? Meu Cub é uma raposa? Que isso, cara? Era como se eu já tivesse absorvido. Será que foi alguma coisa do espírito que eu coloquei no Cub? Que ele já começa a absorver do adversário? Porque se for isso, é super interessante, tá? Que isso, que isso, que isso, que isso? Tô flutuando. Aí é muito bom, hein, mano? Que caras bons, mano. Eu já percebi que nessas fases, que tem vários, assim, que é mais fácil de jogar pra longe, quando a gente tem o dano incrementado, é melhor ainda, né? Cara, eu tenho que matar em uma... Como é essa doideira aí, mano? Calma aí. É, tem que ficar ligado ali. Vocês viram, né? No que eu tava ligado ali, né? Não, 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 não. Não. Tá ligado naquilo ali, mano. Eu não fiquei ligado na primeira. Só fiquei ligado e ia acabar com todo mundo e acabei... Né? Sofrendo as consequências, mano. Não, não, não. Não, não. De novo. Só faltava um, cara. Só faltava um, cara. Que raiva desse cara, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra saideira que agora a gente vence. Sem cortes, hein? No vídeo anterior e nesse também, mano. Tô acabando com tudo aqui. Vamos lá. Cara, é... Nossa, esses itenzinhos é complicado, viu? Sempre vai em direção a mim, né? Será que vai em direção? Não. Deixa eu pegar ele aqui. Já era. Que doideira, hein? Cara, esse item é muito roubado, cara. Que doideira que é essa, meu parceiro. Será que esse item a gente tem como equipar aquele espírito ali e ele fica fazendo isso? Porque se for, vai ser muito forte, né? Mas, claro, o nosso adversário também pode usar essa habilidade e também pode nos quebrar. Mas, galera, é isso aí. Beleza? Beleza? Ó, vamos ver aqui, ó. Tem mais coisa pra lá, mano. Meu Deus do céu, mano. Já estamos explorando quase o mapa inteiro, né? Tem poucas névoas aqui circulando. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.